E aí, pessoal, vamos falar aqui desse filme, que também é um filme polêmico, não é um filme, vamos dizer assim, com fatos reais, né, que nem os outros filmes bíblicos sempre são baseados ali na Bíblia, e esse, claro, tem algumas coisas baseadas, mas ele também tem ali um pouco de ficção. Mas é interessante porque esse filme nos traz uma outra visão que nós poderíamos ter do Jesus Cristo, que é uma visão bem mais, assim, humanamente aceitável, de que realmente ele era um humano, que ele tinha sentimentos de contradição com aquilo que ele precisava fazer, porque, querendo ou não, ele sentia dor, ele sentia aquele medo, aquela angústia, e esse filme, o tempo inteiro, ele conversando com ele, assim, pensando as coisas, tu nem acredita que depois ele vai se tornar um Jesus Cristo, tem cenas bem polêmicas, vamos dizer assim, né. E pra quem não sabe, esse filme é do Martin Scorsese, então, óbvio que seria um filme bem interessante e bem produzido, e tem várias cenas bem legais também. Enfim, ele é bem uma reflexão pra gente pensar, assim, o que que realmente aconteceu, como que foram as coisas, mas achei bem interessante e ver o William Defoe num papel desses mais interessante ainda, né.